E a cesta básica em Londrina ficou quase 5% mais barata em março. É, o mês de março registrou uma redução de 4,3% a cesta básica e que teve uma média de custo de R$ 556 contra R$ 581 registrados em fevereiro. Os dados são do núcleo de pesquisas aplicadas à Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O economista Marcos Rambalducci, responsável pelo estudo, destacou que a queda no preço da carne influenciou na redução dos custos da cesta básica na cidade. O açúcar, o óleo de soja e a batata também influenciaram no resultado. É interessante a gente observar justamente isso, que essa queda bastante expressiva até para o consumidor, fazendo com que a média do valor da cesta básica ficasse em R$ 556,55, portanto, então, uma queda de 4,6%, foi muito motivada por alguns produtos que tiveram uma queda acentuada. Um deles, principalmente, foi a carne, a carne bovina, que em função das restrições das exportações para a China, que nós vencemos agora nesse final de mês, a partir de agora nós podemos voltar a exportar carne para a China, mas ela estava embargada e isso fez com que tivéssemos uma oferta maior desse produto, o que ajudou bastante a diminuir o preço da carne no mercado nacional, derrubou quase 8%, mas também nós tivemos outros produtos que abaixaram de preço a ponto de a gente ter aí uma redução expressiva, por exemplo, no que diz respeito ao açúcar ou o que diz respeito à batata ou ao óleo, que tiveram uma redução bastante grande. E de acordo com o economista, o resultado foi surpreendente, já que existia a possibilidade de um aumento significativo do preço dos alimentos, isso por conta do aumento do custo da gasolina. Mesmo com queda no preço geral, alguns alimentos registraram elevação no comparativo com fevereiro. Foi de alguma maneira uma surpresa, porque nós pensávamos que poderia haver um repique dessa inflação em função da alta da gasolina, mas não foi isso que aconteceu. Nós tivemos aí um clima bastante ameno, bastante propício para a agricultura e isso acabou fazendo com que os preços realmente tivessem uma redução. Alguns produtos apresentaram uma alta de preço, foi o caso da banana, que teve um aumento aí de 14%, o leite, que já vinha numa expectativa aí para um aumento, teve 5,5% de aumento e o feijão, que apresentou 3,1% de aumento neste mês. Era quase 11% mais cara que a desse ano. Com o resultado desse mês, o preço da cesta básica em Londrina fechou o primeiro trimestre do ano custando 6% menos. janeiro foi o único mês que registrou alta nos preços, segundo a pesquisa. Interessante a gente observar isso daqui, porque quando nós tínhamos, no mesmo mês do ano passado, em março do ano passado, essa mesma cesta básica estava 10,3% mais cara. Para a gente ter uma ideia, esses mesmos produtos, na média, o ano passado, foram adquiridos por R$ 620,76. E este mês, então, bastante mais reduzido em termos deste valor, aí, nos 556 que ficou este mês. E quando a gente compara com o primeiro de janeiro deste ano, nós também temos uma redução. No dia primeiro, essa mesma cesta tinha que ser, para ser adquirida, consumia R$ 587,34. Então, em relação ao dia primeiro de janeiro deste ano, nós também acusamos aí uma redução de 5,2% no preço médio da cesta básica. Rambalduti destaca que o resultado deste mês já indica uma redução da inflação do país. Nós podemos indicar, sim, que há uma desaceleração, principalmente porque aquele dinheiro que foi colocado pelo governo federal, principalmente, para as famílias de mais baixa renda, e que acabaram trazendo aí uma pressão de inflação sobre os produtos de alimentos, já se diluiu, então, nós não temos mais essa pressão muito grande a partir desta quantidade de dinheiro que tinha sido colocada no mercado. Além do que, nós temos aí os juros também bastante elevados, o que, de alguma maneira, também ajuda a represar um pouco o consumo, fazendo com que esses produtos abaixem. Mas, fundamentalmente, além da retirada de subsídios para as famílias de mais baixa renda, nós temos também uma normalização da produção agrícola. Então, tudo isso daqui vem ajudando a fazer essa redução de preço a ponto de a gente não sentir a alta dos combustíveis. De acordo com o economista, o trabalhador que recebe um salário mínimo investe 42% do total na compra de alimentos. Para Rambaldut, essa redução de custos nos alimentos pode sinalizar um aquecimento da economia. Um trabalhador que recebe um salário mínimo vai precisar dispensar 42,7% do tempo da sua jornada de trabalho para comprar uma cesta básica. Esse número foi muito mais elevado, tendo ultrapassado 50%, chegando próximo a 60%, como nós vimos no ano passado. Então, de qualquer forma, uma expectativa positiva aqui. E, claro, quando você tem uma sobra de dinheiro em função da redução dos preços dos alimentos, você pode transferir esse excedente para a compra de outros produtos. E isso ativa toda a economia de uma forma geral. Até que, enfim, uma notícia boa do Rambaldut na área da economia, que é essa possibilidade, então, na redução do preço dos alimentos, na redução da inflação. A gente espera que seja isso que aconteça mesmo, que tenhamos aí um aquecimento da economia, porque os três primeiros meses aí não foram nada positivos. Foi no Zondrina, 10,58.